E o funcionário, seu Juvenal, ele chegou pro patrão? Patrão, eu vim pedir um aumento aqui o senhor, porque eu acabei de me casar. Patrão diz, meu filho, eu sinto muito, mas a empresa não se responsabiliza por acidentes ocorridos fora do horário de trabalho. Pois não, minha filha, o que tá acontecendo? Qual é o seu problema? Doutor, o meu marido ontem, ele me deixou louca na cama. Ah, o que foi que aquele danadinho fez pra te deixar louca na cama? Ele se deitou com os pés sujos na coxa de cama que eu tinha acabado de lavar. Cara da pobreza. E o vaininho, seu Juvenal, ele voltando da lua de mel, encontrou com um amigo quase da mesma idade, então ele perguntou. E aí, Padre Alfredo, como é que foi a lua de mel? Graças a Deus, foi tudo bem. E o sexo? Muito sexo? Como é que foi? Quase todos os dias. Como assim? Não tô entendendo quase todos os dias. Sim, quase fizemos na segunda, na terça, na quarta. Ai, que horror. O vaininho, 80 anos de idade, ele tá no banco da praça chorando copiosamente. Quando de repente o moço passa por ele e fica comovido. Ô, seu Zé. Seu Zé, por que o senhor tá chorando? O que foi que aconteceu? O que que tá afligindo o senhor? É que eu tô... Apaixonado por uma moça de 22 anos de idade. Mas o que que há de errado nisso, homem? O senhor não é correspondente, não? Claro que sim. Não é isso que você tá pensando, não. A gente mora junto. Antes de eu ir pro trabalho, ela prepara o meu café. A gente transa. Eu roubo trabalho quando eu venho almoçar. Volta lá pra dia. De noite quando eu chego. É ripa na chulipa. A gente janta, assiste a novela. E quando a gente vai dormir, um guino. Então, seu Zé, eu não sei por que que o senhor tá chorando. Eu não lembro onde é que eu moro. No pensamento do dia comigo, Jahara me decou. Eu quero dizer, as mulheres que namoram com um homem por dinheiro, nunca devem criticar as prostitutas. Querendo ou não, elas são colegas de trabalho. A diferença é que uma tá no setor público, a outra no privado. E a loirinha, dona Jahara, explica aquela da loira, vai. Isso aqui aconteceu com a amiga minha loira. Ela foi pro médico e estava se sentindo... Ela não estava se sentindo bem. Aí o médico disse, Olha, minha loira, toma esse remédio aqui e você vai se sentir bem melhor. Depois de uma semana, a loira voltou com os mesmos sintomas. O médico perguntou, Mas você não tomou o remédio que eu receitei, não, loira? Impossível, doutor. Mas por quê? Porque no vidro estava dizendo, conserve fechado.